Olá amigos do canal Território Botafoguense, hoje estamos aqui em Joinville, Santa Catarina, acompanhando aqui um pouco da história do futebol catarinense, estádio Ernestão, estádio Ernesto Chilensobrinho, estádio do Caxias Futebol Clube, Caxias, quatro vezes campeão catarinense profissional, hoje disputando o campeonato amador da Liga Joinvilense de Futebol, o Alvinegro do Norte de Santa Catarina, uma das equipes mais tradicionais do estado, lembrando que o Caxias, quando se fundiu com o América no ano de 1976, ele deu origem ao Joinville Esporte Clube, o Jack já jogou na Série A e ganhou tantos e tantos campeonatos nacionais e estaduais. Vamos conhecer um pouco o Ernestão, um pouco da torcida do Caxias, no qual eu tenho um carinho, uma simpatia muito grande, é o Caxias Futebol Clube de Joinvilense, você vai conhecer um pouco dessa história, vem comigo. E aqui a sede do Caxias Futebol Clube de Joinvilense, Sala de Troféus, Gabriel está por aqui representando a torcida Legião Alvinegra do Caxias, dá um alô aí Gabriel. Salve rapaziada, Vitória Botafoguense. Isso aí, Monicores. Esse aqui é um posto tendo Caxias de 1929, mais troféus, galeria dos ex-presidentes, vamos acompanhar um pouco mais. Esse aqui é o time bicampeão catarinense, 1954 e 1955. Olha só os troféus. É muito troféu. Os principais troféus aí da história do Gualixo, Caxias Futebol Clube. E esse é o time de 2003, vice-campeão catarinense. Título que o Figueirense ganhou, um título muito contestado, eu estava nesse jogo. Em Florianópolis e o Caxias foi garfado aí pela arbitragem na ocasião. Mas um grande time. Entre eles aí, Fernandinho, Carlos Alberto, que jogaram no Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Esse é um pouco do Caxias Futebol Clube de Joinville. Vamos lá. Recupera, 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 vamos. Tem que ter vontade, caralho. Legal, pessoal. Esse foi um pouco da história do futebol amador aqui de Joinville e Santa Catarina. Um grande clube, o Caxias Futebol Clube. O jogo termina 1 a 0 aí com os juventus do bairro Iririru. Olha o século que eu vou ver. Essa é a nossa visita ao estádio, a minha estão aqui no canal Território Botafoguense. Forte abraço a todos. E a nossa visita ao estádio, o Caxias Futebol Clube de Joinville e o Caxias Futebol Clube de Joinville e o Caxias Futebol Clube de Joinville.